Estão valendo as novas regras do governo para saques do PIS e do PASEP. Os valores disponíveis são referentes a contribuições feitas há bastante tempo por quem tinha a carteira assinada entre 1971 e 1988 e ainda não sacou o valor total. Dona Beatriz, por exemplo, se surpreendeu quando o Neto confirmou que ela tinha saldo e já sacou o dinheiro. Chegou em boa hora, eu estava precisando, fui atendida, bem atendida. Nós entendemos que o atendimento vai ser perfeitamente diluído dentro das agências e nos canais de autoatendimento. Falando o seguinte, que 67% desse público, ele é atendido, ele pode ser até R$ 1.500 o valor do saque. Então ele poderá ser atendido dentro dos canais de autoatendimento. O saldo já está disponível para quem, como Beatriz, tem mais de 70 anos. Um dinheiro que para muitos aposentados já tem destino certo. Quem quer quantia que vier, é bem-vindo. Pagar a conta. Trocar ajuda para alguma coisa, pagar dívida, né? Para arrumar minha casa. A nova regra para o saque do PIS e do PASEP ampliou o número de pessoas com direito a sacar e estabeleceu um novo calendário. Em novembro, começa o pagamento para aposentados. A partir de dezembro, mulheres com pelo menos 62 anos e homens com 65 anos ou mais também poderão fazer saques. Antes, a idade mínima era de 70 anos. O que a medida está fazendo é justamente permitir que as pessoas, os cidadãos, possam usar mecanismos mais modernos para fazer o saque. Só para você ter uma ideia, pelo método tradicional, isso leva de três a quatro visitas, né? O cidadão tem que ir ao banco três a quatro vezes para conseguir sacar. Da forma que nós implementamos agora, isso pode ser feito de forma automática. Então, é um grande ganho para o cidadão. Quem trabalhou para a iniciativa privada deve sacar o PIS na Caixa Econômica Federal ou Casas Lotéricas. Já o PASEP, para servidores públicos, é administrado pelo Banco do Brasil. Quem é correntista já recebeu as cotas direto na conta corrente. Para saber se tem dinheiro, basta acessar a internet para consultar, sem sair de casa, se há saldo disponível. No caso do PIS, a página www.caixa.gov.br barra cotas PIS tem todos os dados sobre saldo, datas e agências ou postos mais próximos para sacar os recursos. Já o site www.bb.com.br barra PASEP é para quem quer consultar dados e saldos vinculados ao PASEP. Além de aliviar o bolso dos brasileiros, com a medida, o governo deve injetar quase 16 bilhões de reais na economia. A nossa expectativa é que essa liberação do recurso do fundo PIS para a ZEP tenha um impacto positivo na economia. A nossa estimativa é que tenha um impacto de 0,2 pontos percentual. O que isso significa? Significa que se hoje nós estamos projetando um crescimento de 0,5, nós poderemos atingir 0,7.